Antes de desistir do amor, de dar o meu culpador Sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar a pouco do jeito que tá Seu coração tá masticado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, me faz esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, me faz esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz R.S. na ilha R.S. na ilha É que não sobrou espaço Pra outro alguém Minha saudade só cabe no teu abraço Onde mais ninguém Tenho dó De quem me conhecer agora Que todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem da porta Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Leva mal não Só tem espaço pra você no coração É que não sobrou espaço Pra outro alguém Minha saudade só cabe no teu abraço Onde mais ninguém Tenho dó De quem me conhecer agora Que todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem da porta Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Leva mal não Só tem espaço pra você no coração Não é nada Se essa boca não se quer outro alguém Acontece que você entrou na minha vida O presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que todas você esteja aqui Eu sei que eu vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre perto de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida O presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que todas você esteja aqui Eu sei que eu vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu abstei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu abstei Automaticamente me apaixonei 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 Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu levo A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Então pra que tu se engana Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama E tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, e tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana? A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, e tu ainda me ama Agora eu tô aqui, no barco dela, abrindo cerveja com dente, tentando que passa pra frente Quem dera, porque você não me bloqueou, eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular, no Nokia tijolão, e só mandar mensagem, faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu, sendo feliz, certeza que a minha vida vai pra pôr o triste Me mata não, essa internet virou arma na sua mão E agora eu tô aqui, no barco dela, abrindo cerveja com dente, tentando que passa pra frente Quem dera, porque você não me bloqueou, pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular, no Nokia tijolão, e só mandar mensagem, faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu, sendo feliz, certeza que a minha vida vai pra pôr o triste Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular, no Nokia tijolão, e só mandar mensagem, faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu, sendo feliz, certeza que a minha vida vai pra pôr o triste Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular, no Nokia tijolão, e só mandar mensagem, faz ligação Tô mal, tô tão mal, depois que ela se foi Sem dar tchau, me deu fama de boi Comprei casa e choval do bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal, nem levanto, nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra ninguém me dá tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra ninguém me dá tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Tô mal, não levanto, nem pra tomar banho E o trabalho eu acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra ninguém me dá tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra ninguém me dá tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Eu vou pegar esse seu coração Não tô jogando pra Se tratando de amor Aqui se faz, aqui se faz Vai preparando pra latada O que eu bebi, cê vai beber O que eu sofri, cê vai sofrer Vai ver quanto custar amar alguém que não vale nada Paissão, uma hora tem volta Ela vem e não bate na porta Tô aqui ansioso esperando Sua bexiga Quem tá com cachaça Quem tá e lendo Desde que o mundo é mundo cega Vem na mesma mulher Da dobrada ao valor O que eu bebi sem mais beber O que eu sofrer sem mais sofrer Vai ver quanto custar a bar alguém que não vale nada A missão com a hora tem volta Ela vem e não bate na porta Tô aqui ansioso esperando sua vez chegar Oh, 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 oh Quem traiu o erro deste que o mundo é tudo e sério Nem na mesma moeda dobrada ao valor Oh, 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 oh E quem traiu o erro O beijinho eu não quero ser mal Só se que no final vai sorrir Quem chorou O beijinho eu não quero ser mal O beijinho eu não quero ser mal O beijinho eu não quero ser mal Quem tirou como um